E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou Beto Capetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o Kung Fu. Bom, essa arte marcial bem conhecida e difundida pro mundo aí através de vários filmes, te ajuda sim a emagrecer, tá? Você pode queimar até 750 calorias em uma aula de Kung Fu. Sem contar que você trabalha todos os seus grupos musculares, o que vai te ajudar aí a ter uma definição e um tons muscular muito melhor praticando ela. Então se você acha que está apto e quer conhecer, vá atrás de uma academia, testar, conhecer, ver se você se adequa a isso daí, vai que você se encontra no Kung Fu. Então é isso aí! Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já perdi mais de 50 quilos. Se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp que eu tenho, é só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curtir a fanpage e me mandar uma mensagem pro seu número e ddd que eu te adiciono assim que possível no grupo. Beleza? Então é isso! Veja se você se adapta e faça do Kung Fu aí uma grande ferramenta que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, certo? É isso! Até o próximo Tudo Emagrece e Deixa de Ser Gordo! É nóis! Um abraço!